Deputado, ainda no que se trata de PT e Justiça, a gente teve recentemente um relatório da Polícia Federal apontando que a delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci estava recheada de desinformação, era, portanto, falsa, tinha um conteúdo falso. Eu queria saber como o senhor e o PT veem hoje a figura de Antônio Palocci, que foi um militante histórico do partido, um dos primeiros prefeitos eleitos pelo PT e, além de ter sido duas vezes ministro, um dos personagens mais poderosos do país. Olha, Nicolas, esse tema que você falou, para mim, remete à ideia da anulação, tanto das eleições de 18 quanto da condenação do presidente Lula. O que o juiz Sérgio Moro fez? Ele se utilizou de mentiras atestadas pela Polícia Federal para influenciar nas eleições de 2018. Ele vazou essa delação às vésperas do primeiro turno das eleições de 18 para contribuir, para ajudar o seu candidato nas eleições. Por que era o seu candidato? Porque mais tarde ele veio ser ministro desse próprio candidato que ele ajudou nas eleições. Foi uma fraude judicial e uma fraude eleitoral, atestada pela Polícia Federal. Então, eu acho que tem que anular as eleições de 18, não só por essa razão, dessa fraude. Tem toda a fraude do impulsionamento a partir de empresas de fake news, impulsionamento pago por empresas privadas que não declararam esses valores na justiça. Isso fere de morte a legislação eleitoral. Eu acho que o TSE deveria ter anulado as eleições de 18, porque as provas estão à mesa. Veja aquele livro da Patrícia Campos Mello, jornalista da Folha. Ela atesta, ela prova toda a fraude que foi cometida em 2018. Fraude essa, além das provas que ela apresentou, que o Supremo já tem as provas, tendo em vista que eles fizeram aquele inquérito das fake news, e nele eles já têm todo o processo de fraude que foram cometidas em 2018. Esse tema que você está trazendo remete, para mim, à anulação das eleições de 2018 e à anulação da condenação do presidente Lula. Sobre o Antônio Palocci, na minha opinião, toda instituição tem gente que erra. Ele é um dos nossos que errou.